Opa, deixa eu abrir o quadro, caiu, agora voltou, sim, eu forgot to tell you about the words with the A, então foca na letra A comigo, lê essa palavra em voz alta, faz um favor. Cake, mat, call, any, sofa, A, e aí, porque querendo ou não é uma palavra também, né, a boy, a girl and so on. E aqui nós temos aqui A, S, E, I, A, S, M, A, S, O, E, S, N, sofa, e aí também tem esse aqui que às vezes as pessoas falam E, Ã, Ã, e também por aí vai, tem vários. Então, assim, se eu for colocar uma voz mais cracked, eu posso falar também assim, Ã, se eu for colocar uma voz mais breathing, ela fica, Ã, e tudo isso é representado na fonologia. Tudo isso, se você for pegar lá e ver a transcrição fonética, no fonetide, ela vai dar um, vem aqui, vem comigo, volta no fonetide. O mat, é, o T, fala ou engole? No mat? Aham. Então, o T não é que ele fala e nem que ele engole, ele é meio parcial. É um T mudo? Eu gosto de representar, eu gosto de, não é um T mudo, quase, eu gosto de representar o T, quando eu vou desenhar ele, faço assim, a letra normal, mas o T eu faço pontilhado. Porque ele não chega a terminar, mas ele não, ele começa, mas ele não termina. Então, você faz assim, é o mat, só que se, se você não der essa ênfase, o mat, mat, também funciona. Mat, mat, mat. Well, we met at the restaurant last night. We met, ó, night, night. Eu não sei se eu falo night, ou nights. As pessoas falam apenas night, 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 I had nightmare. Eu falo nightmare, esse T, às vezes, às vezes, não tá ali. Então, de novo, lembra aquele detalhezinho, você escolhe usar ou não usar? Ó, dá uma olhada na transcrição fonética deles. Cake. Cake. Então, sabemos que esse primeiro A é representado com um som de EI, 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 normal. EI. O segundo, mat, representado com esse A muito louco aqui, ó, que é um misturo de A com E. Aí, você lembra que ele tá em hat, cat, bat. E toda vez que você vê ele, ah, esse é o A do cat, hat, bat. Associa ele em algumas palavras fáceis e já era. Esse também parece direto, o som de O, igual em although. I also told you about that. Ou tudo, todos, all. Não fala all. All of you. All. Uma vez que a professora, no fundamental, eu já falava em inglês, no fundamental, eu já falava em inglês. A professora falou assim, shut up! All of you. Todos vocês. Não tem que escrever aqui. Nossa! I love you. All of you. Todos vocês. Aí eu falei, peraí, assim, I love you too. Titi. É, parece aquele, tem um Instagram que tem as falas de crianças, né? Eu vi um do dia das mães, era assim, é... Ah, fulano, você é meu galã. E daí a criança responde, mamãe, você também é minha galinha. Você também é minha galinha. Meu galão, minha galinha. Olha que... Shut up. Ops, esqueci do up. Shut up. All of you. Transcrição. Shut up. Meu... Shut up. Shut up. All of you. Aí, olha o I love you. I love you too. Titi. Ah, esse é um azinho não cortado, é um ã. Vou mandar no teu WhatsApp aqui, no WhatsApp ele representa também, ó. Se liga aí já tá no WhatsApp já. Titi. Aham. Então, ó, voltando pra aqueles lá. Cake, mat. Cake, mat. Call, N. Sofa. O próprio E. Fechou. Transcriber. Olha aqui, ó. Então, eu quero que você preste atenção, começando com a letra A. Imagina que eu poderia segurar você com a letra A aqui o dia inteiro. Ah, só a letra A. Hoje nós vamos ver a letra A. Amanhã nós vamos ver a letra B. E tem peculiaridade, que é o B, por exemplo. O B, ele é mudo. Eu não falo bom B. Bob B. Eu simplesmente deixo ele mudo. Bom. Bob. Bob. Você é burro. You're dumb. Ah, eu tô calejado já. I'm numb. Numb. Tem na música do Linkin Park. I've become so numb. Não é Numb. Então, se liga que o A, ele representa também como E. Pera, o Numb significa... Numb significa o quê? Entorpecido. Entorpecido. Calejado. Nossa. Na música do Linkin Park, na verdade, ele tá falando assim, eu me tornei tão calejado. I've become so numb. I can feel you there. Ai, olha, é porque eu não procuro as letras das músicas. Daí eu interpreto do meu jeito, assim, sabe? Não, é que essa música eu escuto, tipo, há muito tempo, assim. E eu achava que era de number. De number? Meu Deus. Não, eu era uma mulher que achava que do Eminem, aquela do Eminem, que era Jesus Back, sabe? Jesus Back, Back Again, Shady's Back. Ela achava que era Jesus Back. Bom, se eu arrumo músicas em português, quem dirá é em inglês, né? Aham. Aí, sexta, eu tava ouvindo aquela do Foster the People, que é Pump It Up. Pump It Up. Aí, eu tava vendo a tradução, que era Pump It Up Kicks, era sapatos caros, tênis caros. Mas aí, a gente vai tentar procurar a tradução real, dá uma coisa nada a ver. Oh, mas você não lembra da música do Black and Peace, o Pump It? Pump It Louder, Pump It Louder. E daí, eu confundo com Jump. Ah, com Jump. Não, mas então, não existe tradução. Você pode pegar assim, ah, eu já vi essa expressão nesse termo. Logo, por exemplo, na música Pump It Louder, do Black and Peace, significa o volume mais alto. Pump It Louder. Pump It Louder. Tipo, aumenta, vamos. Agora, qual que era o Pump It... Pump It Up Kicks. Pump It Up Kicks. Seria algo como se fosse assim, um Pump It Up. É como se ele tivesse um sapato que fosse dado um upgrade nele e ele tivesse sido melhorado, tivesse sido aumentado. Foi esse o termo que você achou? É, que tava como sapatos caros, né? Entendi. All the other kids with our Pump It, Pump It... Exemplo, a expressão, a expressão, Pick Up. Vou pegar uma caneta, ó. Pick Up. I pick up my pen. I pick up my pen. Ou então eu posso falar, I picked my pen up. A questão, você vai traduzir, Pick. Pick vem do fato de você pegar com pinça. Vem pegar Pick. Up é cima. Então, pegar cima, pick up. Aí você vai na picape. O que é picape? A picape é uma picape. Que é um carro que você pega as coisas de baixo e fica e deixa em cima. Põe em cima. Aham. Tem o DJ. O DJ tem aquela máquina que toca música nas festas. Que é a picape. Que ele pega a galera que tá pra baixo e deixa pra cima. Faz sentido, né? E quando você tá no telefone. O telefone tá tocando. Eu falo, pick up your phone. Pick up your phone. Pega o teu telefone. E é assim. Muita coisa faz sentido. Muita coisa faz sentido. É só você ter dado a devida atenção. Tipo, quando é usado? Nessa situação. O que tem de similar? Porque verbo, geralmente, quando ele tem um movimento. Shut up. Cala a boca, né? Shut up. Shut é fechar. Up é pra cima. O que eu associei, eu. Que shut up é quando você tá blá, 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 blá. E você põe na sua mandíbula. Aham. Fecha aqui. Faz sentido. Faz sentido, fechou. Eu falo, se é idiota, mas faz sentido, então não é idiota. É buscar essas similarizações e não tradução. Se buscar tradução, você já era. É porque eu não sabia o que que significava. Tanto que eu cantava essa música, claro, toda errada, né? Mas eu gosto dessa música já há muito tempo. E eu nunca tinha entendido a letra da música. Aí eu fui procurar. Gente, a música é pesada, real. É, tem. Tem várias músicas que são pesadas. Assim como tem umas que você fala assim, nossa, que letra sem graça. Tem umas que você fala, nunca mais eu vou ouvir isso aqui, senhor. Nossa, muito, meu Deus do céu. Eu, quando morei lá fora, eu, quando morei lá fora, não podia escutar as músicas que eu gostava no ônibus, por exemplo. Nas praças. Não dava. Eu tinha que escutar música em português ou qualquer outra coisa, porque é menin, né? Ah, não, mas daí também, o dele é um, né? É pesado. Só pra gente não deixar voando aqui, a gente pegar assim. Mas, ó, é só pra confirmar. É pump it up? Pump it up. O que, senhor? Quando eu falo pump it? Pump it. Tipo, dá um pump. Igual o teu marido, ele faz academia, né? Ele treina também. Sabe quando dá um pump? Vai dar um pump. Pump it. Eu falo assim, ó, vai lá e faça. É, pump it. Pra cima, deixa pra cima. Pump it up. Só que pump também é fluir algo entre cilindros. De canos, por exemplo. Por isso que hoje nós falamos pump. Porque o pump é o sangue correndo nas veias. Entende? Então, quando você vai desentupir alguma coisa, você tem que dar um pump no cano. É fazer correr entre cilindros ou alguma coisa. Então, pump, ele significa dar uma bombada, bombeada. Então, por isso que a gente não pode ir na tradução da parada. Eu posso falar pump it up? Pump é o ato de você bombear algo dentro de alguma coisa. Quando eu falo pump it up, eu tomo bombeio. Pump com P. Sim, P-U-M-P. Tem com B? Ah, bump? É, porque se eu não me engano, tem no programa do... Bump é bater. Quando você tem aquele tipo carrinho de bate-bate. Bump. Por exemplo, eu tava andando na rua e esbarrei num cara. I was walking on the street and then I bump and then a guy, the guy looked at me, I looked at him and said, man, I'm walking, motherfucker. He said, oh, you bumped it in my shoulder. Eu vou confirmar, porque tem um programa que eu uso pra fazer 3D, que tem uma parte lá da configuração que, se eu não me engano, é bump, que é pra você levantar a textura. Tipo, ao invés de você deixar a textura lisa, ela fica meio enrugadinha. Porém, faz sentido pra mim, P-U-M-P. Nesse tempo, porque assim, eu tenho uma tatuagem no braço aqui e é um escorpião que eu cobri em cima de uma cicatriz. Essa cicatriz, ela não é só um desenho, ela é um pouquinho gordinha, ela é linear, você sente a cicatriz, que ela é elevada. Essa elevação, eu poderia explicar assim, falando assim, oh, Oh, here in my tattoo, my scar is a little bit pumped. You can see that it's pumped. Você dá pra ver que ela é um pouco bambiá, que ela é um pouco gordinha, a minha tatuagem, por causa da cicatriz, ele é elevado a linha da cicatriz pra cima. Então, se você tá usando um programa de desenho, ou que vai dar pelo menos um realce a mais, eu acredito que o pump também. O bump tá mais pra batida. Quer ver? Eu vou... Ai, vou te mandar aqui no Whats. É bump. Confirmei aqui. É bump? Aham. E é onde a gente configura essa questão da profundidade e da textura. Tá, vamos ver. Tá embaixo de opacidade. Agora eu quero ver os dois também. Olha que top. Tá, a tradução dos dois. Um é ressalto, o outro é bombear. Por isso que a gente tá nessa. O bump é ressalto. E o outro é bombear. E se você bombear algo, essa coisa fica ressaltada. Gente. Gente, né? Eu também tô nessa. Que cacete. Porra, que legal. Não. A similaridade da palavra... Olha aqui, você fica só uma. Bump. A colisão, o solavanco, o inchaço, o choque, o impacto, o pio. Agora, o pump. O redemoinho de ar é um bump. O redemoinho é foda. O pump. A bomba, o escamprinho, a sondagem... Escarpinho, né? O escarpinho, a sondagem, a perquirição, o ato de dar a bomba. Viu como que não é fácil? E outra coisa, aproveitar que nós estamos aqui. Qual que é o termo mais usado? O que tem a relevância maiorzinha aqui. Entende? Essa é a primeira coisa que você tem que levar em consideração. Segunda, debaixo. Terceira, debaixo. Chega lá nos últimos, foda-se. É o menos usado. Aí tem algumas expressões aqui. Mostrar definições. Vai embora. Passe mais tempos aqui pra você ver. Em expressões que a gente pode pegar essas expressões e usar. Durante o dia, we had to pump the handle like mad. Tivemos que bombear a maçaneta. Ou maçaneta, no caso. Que pode ser maçaneta também. Handle like mad. Gons, louco. Acho que fica... Na porta. Tantando abrir na porta e não conseguiu. The bacterium sodium pump. Não sei, não vou ficar traduzindo. Porque senão a gente vai longe. O Google leva a gente pra cada cama. Mas viu? Que doido. E você vai ver a diferença de um. Qual que é a diferença do bump no pump? Né? Bump, bump. Qual que é a diferença? É um B e o P. Tá, mas o B e o P. Eles são dois bilabiais. Ó. Bá. 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 Qual que é a diferença do B e do P? Se eles são feitos no... Os dois tem o UMP. UMP. Qual que é a diferença que eu tenho em um e a diferença que eu tenho no outro? Você sabe? Vou te mostrar um vídeo. O nome desse vídeo, ó. Colank. Você vai colocar voice. Isso aqui é ouro, hein? Coland. Isso aqui é ouro, 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 né? Coland. Vou colocar sound também. Senão não acha. Isso aqui não é qualquer um que acha, não. Você tem que estar muito dentro do assunto. Pra achar ele. No manner of articulation. Consumption and sound. Mas eu quero voicing. Voicing. Eu vou te responder essa pergunta. Achei. Olha, são de casa pra assistir. Mas eu vou te dar um spoilerzinho já. Qual que é a diferença do P e do B, sendo que os dois... Fala essas duas palavras pra mim. Pan. Ben. Pan e Ben. Como que eu faço pra diferenciar uma das outras? Por quê? A diferença de pá e bá. Para pra pensar. O que é o voice and the voice? Quando eu vou falar o P, eu faço assim, ó. Porra! Patrick! Porta! Não tem uma vibração. Simplesmente sai, ó. Pá. Pé. Pí. Pó. Pú. Já o B, não. Quando eu começo a falar o B, o B vem vibrando. Bola. Um barco. Nossa! Só que dessa vez, nós não estamos levando isso em consideração. Nem voice. Essa é a diferença dos dois. Um é voice e o outro não é voice. Mas como que eu diferencio um do outro? Só P e B. P e B. Qual que é a diferença dos dois? Porque ele só é voiceado e não voiceado quando eu coloco numa frase, né? Quando eu venho e falo assim, ó. Por exemplo. Continua aqui, ó. Como que a gente vê a diferença de PN e BN? PN e BN. Se não fosse levar em consideração o BN e o PEN. Que um é voiceado e o outro não é. Porque eu posso falar assim, ó. BN. BN. Sem ter que prolongar o voice do BN. Existe essa diferença. Mas tirando isso em consideração, o que faz um sem o outro? Como que você identifica eu falando BN e defendendo BN? É um termo chamado fortes e lenis, que significa forte e fraco no latim. Pronto. Tem tudo a ver com você colocar uma força a mais no P do que você coloca no B sem nem você perceber. Então a diferença das duas palavras, ó. Qual que é a diferença dos dois? Quem vem e fala assim, ah, um é com P, outro com B. Na verdade, não. Essa é a diferença deles, ó. E você vai ver depois nesse vídeo. Assista esse vídeo aqui. Aí tem basic voice e exploda a sua cabeça. É detalhes que importam pra pessoas que tem inglês igual o teu. Você vai falar, ah, e daí volta lá pro zap. Deixa eu compartilhar o zap de novo. Ah, me manda esse vídeo, por favor. Já tá lá. Já? Já. Já. Não deixa você nem pensar. Tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Então tá aqui, ó. Esse aqui. Aqui, por exemplo, você já viu, por exemplo, o P e o B. Olha aí, ó. O P e o B. Viu P e o B. Viu Teta. Viu A. Viu uma porrada hoje. Então quanto mais tempo você passar olhando pra essa tabela, assimilando os símbolos que devem ser assimilados com os padrões. São padrões. Ah, toda vez que tem o M, vai ter aquele símbolo ali, ó. Toda vez que tem o NG, vai ter esse símbolo aqui, ó. Que eu não falo, eu não falo sing, sing. Eu falo sing, sing. Esse G, ele tem uma mistura com N. É sing. Aí se alguém pergunta assim, ah, tô cantando. Singing, singing, singing. É muito parecido com pecando. Singing, singing, singing. Que pecar em inglês é sing. E cantar em inglês é sing. Só que esse k, ele sai, como eu falei pra você do tema mais cedo. Como que eu representaria por esse G? Olha só que louco. Eu representaria ele assim. Eu falo sing, normal. Só que o G eu venho pontilhando ele, ó. Ah. Não, o bom é que lá eles entendem tudo pelo contexto, né? Porque eles emendam tanto as palavras que, meu Deus. Então, de novo, volta pra All Wears English, que eu passei a profissão no início da aula. Tá. Vou abrir ela aqui. Vou abrir aqui. Ó, elas aqui de cima. All Wears English. Quanto mais você ouvir as duas conversando, mais você vai ver. Elas mesmo, nesse próprio vídeo que elas estavam falando. Em vez de perguntar, are you ready? Elas falam, ready? Ready? E se for ver gramaticamente falando, isso tá errado. Então, esse comer das palavras, diminuir da palavra, acontece pelo naturalismo de se falar. Vai falando. Você tá entendendo o que eu tô falando? É diferente de você está entendendo o que eu estou falando. Você tá, você está. Aprender a falar, assim, comendo as palavras. Não é ruim, no caso, tipo, por exemplo, pra um trabalho, alguma coisa assim. Não fica parecendo que eu tô muito informal ou não? Não, nada a ver. É igual aquela coisa, né? Eu quebrei o braço quando tinha 16 anos. O médico que me curou chamava Alexandre. Ele conversava comigo assim. Cara, como é que você foi fazer um negócio desse cara? Doutor Alexandre, me chamando de cara. É claro que você precisa ter o inglês formal. Mas não é o inglês que vai te deixar formal. É você sendo você, você. Se você for formal, a criação das suas frases genuínas vai ser formal. Serão formais. Se você não for formal, não adianta nem querer forçar uma pessoa que não é formal a ser formal. Então, tenta ser você. Na sua informalidade dosada, na sua formalidade não forçada. Entende? Não tenta forçar. Vou pegar, fala igualzinho. Eu vou começar a forçar um sotaque britânico. Você gosta de Friends? Você gosta de Friends? Eu gosto. Olha os personagens e fala assim. Cara, eu gosto muito dessa personagem. É uma maneira... Olha se tem uma frase que eu acho muito mais. Não há maneira melhor de você elogiar alguém, de você agradar alguém, do que você imitando essa pessoa. Não há maneira melhor de você mostrar e provar que gosta de alguém você imitando essa pessoa. Que é a educação, por exemplo. Pega lá a Phoebe, pega lá alguém e faz assim. Hum, gostei dessa expressão que ela usou. Vou usar também. E foda-se. Quem vai te impedir? Quanto mais você usar aquilo que você gosta, quem é melhor do que você pra falar e expressar aquilo que você gosta? E aí acaba sendo genuíno. Quem não sabe, fala. Que legal. Ela sabe uma expressão que eu não sei. Mas lá no seu subconsciente fala. Você quer pedir com a Phoebe lá do Friends? Cara, e faz todo sentido, entende? Faz todo sentido. Eu, se você for ver muito do meu inglês, quando eu falo em inglês, there is Jack Black, there is Will Smith, there is Eminem, there is lots of great females that I like. Então por isso você fala rápido, né? Aham. Porque eu pego, mas não só um. Não, ele canta rápido, mas tem muita gente que fala rápido. Tony Robbins fala rápido, as menas do All Your English falam rápido. É uma questão mais de como que é com a sua personalidade. Você é uma pessoa falante, a talkative person. Você será uma talkative person. Mas eu chamo também de investimento em derrota. Se você consegue escutar uma música do Eminem, você consegue escutar qualquer outra música. Entende? Então você escolhe, eu vou pegar essa música que eu não consigo cantar e vou tentar decorar ela pra errar. É investir em derrota. O que acontece com um cara que ele joga xadrez só com pessoas da educação física e estudam xadrez? Só isso. Igual eu jogava com meu amigo Alex. Jogava dieta. Ele é professor de educação física formado. Já pegou muitas técnicas de xadrez que eu não peguei. Perdia todas. Todas. Mas quando ele ia embora e qualquer um que vinha jogar comigo, perdia pra mim. Porque eu investia em derrota. Eu ia treinar com um cara que estudou, que já jogava e que é estrategista e é bom nisso. O que aconteceu comigo? Eu me ferrava. Mas, por outro lado, eu ganhava experiência. Quando eu ia jogar com pessoas, tinha menos experiência que eu. Então, converse com gringos. Converse com seu marido. Converse comigo. Veja os vídeos. Se você ficar sempre coisinha fácil, videozinho fácil, você achar que esse é o inglês. De, não, eu tô mandando bem no inglês, até que me virando. Não. Você tem que falar assim. Então, até por isso que eu não quis gravar o vídeo só com o vocabulário que eu sabia, sabe? Não, mas daí aqui eu sou diferente. Aí é pra mim, eu preciso te avaliar. Tá, é porque assim, tinha coisa que eu não sabia complementar. Uma coisa que eu fiquei em dúvida. Aí você fala e erra. É, isso aí. Posso falar daí, tipo, em português, o que eu tentei dizer? Tá. Eu vou entender, eu vou entender. Tá. Se você falar assim, ó. Hey, teacher, I'm here today in front of my yard. Puts, como é que é? E chuta, erra, faz aquela tradução rala. Porque se você errar, eu vou dar risada, você vai rir. E aí a gente vai pegar aquela... Lembra aquele dia que você tentou falar tal coisa e na verdade era isso? E aí tem da onde você partir. Se você não tem da onde partir do teu, você nunca errou pra saber qual que é o certo. Você fica na insegurança, insegurança, insegurança. É, eu tava mostrando pro Bruno o meu áudio. Aqui virou uma competição agora. Daquele... O Bruno é muito competitivo. Please call Stella. Aí eu falei pra ele, quantos minutos, quantos segundos deu o céu? Daí eu falei, deu... Acho que tinha dado 37. O meu deu menos. Eu falei, mas você falou com entonação? Tem que falar com entonação, não é só ler. Aí ele... Falou um monte. Eu falei assim, não vale. Não tá valendo. Não vale, é. Aí eu falei pra ele, a tática que eu fiz, né? Eu gravei várias vezes no meu grupo ali do WhatsApp. E daí fui repetindo pra ver conforme eu ia melhorando. Eu mostrei pra ele o primeiro. Dei no primeiro. Ai, meu Deus do céu. Eu falava no quê? Dá uma transeira. Eu já falei pra ele. Eu adiantei ele, vou adiantar você também. Eu mandei aquele pra ele e mandei o dois, né? Porque a última aula que eu dei pra ele, eu não dei só o please call Stella. Eu dei o please call Stella, mas eu também dei o... Esse aqui, ó. Então, eu acho que ele tá treinando sem você saber. Ah, esse ele não me mostrou. Ele só me mostrou o please call Stella. Então, peraí. Deixa eu deletar, vou te mandar o correto. Eu vou te mandar o correto.